O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, participou nesta quarta-feira da audiência pública promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal sobre as diretrizes orçamentárias para 2025. O secretário Daniel Sorães apresentou as metas da saúde para os próximos seis meses. As nossas principais metas, a redução da mortalidade infantil, ampliação da cobertura do saúde da família, implantar prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde hospitalares, redução da mortalidade materna, 70 por 100 mil, implementar o Centro de Inteligência Epidemiológica e o Hub de Inteligência e Desenvolvimento de Imunobiológicos até 2024. A vereadora Rosa Fernandes questionou o pequeno aumento nas metas de crianças menores de seis anos atendidas pelo programa Primeira Infância Carioca, que deve passar de 3.700 até dezembro deste ano para 3.704 em 2025. Por que a meta foi acrescida de apenas quatro crianças comparando-se 24 com 2025? Por que a meta se mantém? Porque o número de crianças vem diminuindo na cidade do Rio de Janeiro. Então, os nascimentos diminuem na cidade do Rio de Janeiro. A gente espera que ele não continue a cair, mas que ele se mantenha estável. Na tribuna, o presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Paulo Pinheiro, pediu atualizações sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da pasta. O PCCS da saúde deixou de ser discutido, não vamos mais discutir como é que está a situação do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de saúde. Em relação ao PCCS, a gente vem em discussões com o sindicato, a gente não conseguiu chegar a um consenso antes do período eleitoral e agora no período eleitoral não pode ser enviado para a Câmara porque a gente não pode gerar despesas para o próximo governo. A vereadora Thais Ferreira questionou os planos da Secretaria para coibir os casos de violência obstétrica nas unidades de saúde. Quais são as prioridades nesse orçamento? A gente falou de Segonha Carioca, mas para combater de fato a violência obstétrica. É a cidade que mais investiga e que mais investiga casos, tanto de violência obstétrica quanto de mortalidade materna. Se a gente for se comparar com outras cidades, a gente investiga muito, a gente tem um sistema de informação de mortalidade muito robusto na cidade do Rio de Janeiro com uma grande parcela desses óbitos investigados que chega a quase 100%. Obrigado. Obrigado.